Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Fernanda Lopes. Gente, o vídeo de hoje é de decoração. Eu tenho essa lavanderia aqui, que eu tenho vídeo gravado aqui de quando ele era um banheiro e eu resolvi transformar ele em lavanderia. Então, a minha ideia de hoje é dar cor a esse móvel. Para quem assistiu o vídeo, eu vou deixar aqui na descrição. Esse móvel ia para o lixo. Eu resolvi resgatar ele. Eu falei assim, não, esses quadradinhos aí, esse respiro que ele tem nesse armário aí, eu acho coisa mais fofa, sabe? E eu sempre visualizei ele cor de rosa. Mas, como eu adoro mudar, eu vou colocar ele branco, né? E depois de um tempo, se der na telha, eu mudo ele para o rosa. Mas, por enquanto, ele vai ser branquinho. Para quem assistiu o vídeo, eu mostrei que ele estava bem detonado, né? Logo, eu dei uma vida para colocar ele nessa lavanderia. Então, hoje, eu vou mostrar como é que eu estou fazendo para transformar ele. E, para quem conhece aqui os vídeos, sabe que eu estou com um probleminha de privacidade lá na janela do banheiro, né? E eu pensei em colar no vidro um contact, alguma coisa assim que deixasse ele fosco, sabe? Mas, tive outra ideia. Já que eu estou com o pincel na mão, tive uma ideia para jatear aquele vidro, eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer lá, tá bom? E vai super resolver, por enquanto, o meu probleminha de privacidade. Aí, gente, bora brincar de decorar? Se tu gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui, tá bom? Dúvidas que podem surgir. Onde eu comprei esses potes aí de amaciante, de sabão, eu comprei no Mercado Livre. Paguei R$ 45,00 nos dois, já com o frete. E essas torneirinhas, sim, elas vazam. Esse beirinho aí, que está quase no fim, antes ele não vazava, não pingava. Agora, está pingando direto quase, não dá para usar ele. Então, agora, eu vou tirar, vou dar uma olhada para ver se tem alguma coisa desencaixada, né? Vou ver como é que está e vou colocar de volta para testar, ver se ainda vaza. Se continuar vazando, eu vou separar o modelinho dele e vou levar na loja para ver se eu encontro igual. A gente, na hora de tirar, a gente tem que prestar atenção nessas borrachinhas, porque se ela sumir, vai ficar sempre vazando aqui do vidro, né? Então, eu estou achando que tem alguma coisa desencaixada dentro dessa torneirinha. É isso que eu vou olhar agora. Já mexi, estava desencaixada a pecinha lá, faltava dar mais um aperto. Agora, vou fazer o teste para ver se continua vazando. Continua assim, olha lá, vê se dá para ver. Está vendo? Ainda está vazando danada. Não adianta, não. Só outra nova. Está vendo? A outra está intacta ali. A minha mãe tem também, sabe? Ela falou que a dela já trocou algumas vezes. Olha lá. Vou ter que tirar, não tem jeito. Aí, eu estou tentando apertar mais um pouquinho, porque essa parte de cima dele ali estava meio solta, sabe? Olha lá. Não tem jeito, gente. Vou separar o modelinho para quando eu for na loja, que essa aqui perto de casa não vende. É só lá para o centro da cidade. Eu vou lavar ele, vou deixar ali no cantinho, para a próxima vez que eu for na cidade lá, eu já compro. Gente, enquanto está secando, para eu passar a segunda demão lá no armário da lavanderia, vou mostrar aqui para vocês como eu vou dar um jeitinho nesse vidro aqui. Passar o pincel não funciona, porque fica tudo marcado. Não fica. Então, o que eu resolvi? Peguei um pedacinho de bucha, uma buchinha branca que tem por aqui, que é até a espuma da minha cabeceira. Se tiver uma esponja aí, até de lavar louça, essas coisas, sabe? Só me ir lá na tinta e dar umas batidinhas. Aí, vai ficar assim, meio grosseiro. Aí, depois você continua batendo direitinho, que fica parecendo jateado. Sabe? Olha isso. Vai resolver, porque às vezes, essa janela é enorme. O vizinho tem o terceiro andar, e aqui já é o segundo. Aí, mesmo que ninguém esteja olhando, parece assim, você não fica seguro. Claro que ninguém está olhando, né? Mas fica inseguro, né? Sabendo que está exposto. Aí, à noite, quando você vai tomar banho, essa janela, olhando da vizinhança, dá para ver a gente de corpo inteiro. Então, uma das opções para arrumar, eu teria que colocar um telhadinho em cima, só que, como eu já disse, a gente está no segundo andar. É altíssimo. Eu não tenho escada muito alta. Ainda vamos providenciar uma escada bem autônoma, sabe? Aí, o jeito mais fácil. Duas opções. Espera o marido fazer alguma coisa aí. Mas o meu marido está trabalhando. Segunda opção, se vira a mulher. Ave Maria, para de esperar por homem. Então, foi isso. Fiquei com a segunda opção, ô linguaruda. Aí, é isso, olha. Estou fazendo isso. Aí, tu sabe que dá uma preguicinha, né? De ficar batendo tinta toda hora nesse vidro. Aí, o que você faz? Você pega o pedacinho da esponja, lambuza tudo. Aí, depois, você começa a dar umas batidinhas assim, fica mais fácil. Nossa, menina, tu não sabe. Uma coisinha de nada, mas resolveu um problema de privacidade, fia. Olha lá, ó. Está vendo esse cantinho verde que tem? Dá para o muro, assim, lá, né? Que é do corredor. Olha lá onde eu já passei. Não dá para ver nada. Entendeu? É assim. É isso. Dá mais segurança para o dia a dia, minha fé. Pronto. Esse problema aí já está resolvido rapidinho. Rapidinho, rapidinho não foi, não, né? Porque ficar batendo nesse vidro aí, olha lá. Ficou parecendo jateado mesmo, sabe? Só que jateado branco. E, se quisesse ficar, assim, aquele jateado meio fosco, meio transparente, essas coisas, né? Meio com cara de vidro, era só passar, eu acho que talvez verniz. Não sei. Mas deu certo. Parabéns para a dona Fernanda, que conseguiu resolver. Gente, terminei. Sim, eu consegui a claridade que eu tanto queria. Agora, ele está com a base neutra. Toda ele está na base neutra, a lavanderia. Se eu quiser colocar um tapete preto e branco aqui, a decoração já muda completamente, né? Se eu jogar um verdinho, vai combinar muito com os utensílios que eu tenho ali. Qualquer cor que eu colocar aqui vai combinar. E, quando eu tirar foto, vai ficar bem mais clarinho. Era isso que eu queria, sabe? Olhando para lá, sempre você tinha a visão, assim, de algo muito escuro. E esse ambiente, ele é pequenininho. Então, tem que ter claridade, sabe? Então, eu acho que eu resolvi o meu problema. Acho não, tenho certeza. Estou apaixonada por esse cantinho. Ficou uma gracinha. Né? Amei, gente. Problema resolvido. Porém, antes, lembrando que dona de casa, que a raiz não faz uma coisa só. Ela faz várias ao mesmo tempo. Eu fui na lojinha ainda agora, comprar umas coisinhas que estavam faltando. Estou lavando roupa. Está na parte do enxágue. Então, tem que colocar amaciante. Que eu esqueci de colocar. Então, tá, ok. Enquanto eu estou pintando o vaso lá embaixo, ele está enxagando a minha roupa. E nós vamos pintar. Deixa aqui. Bora lá. Vamos lá. E nós vamos pintar. 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 Olha, gente. Olha, gente. Vamos pintar. Vamos pintar. aprontando. Ficou uma gracinha. Eu não vou pintar. mais essa mesinha. Vou pintar. Vou pintar. E nós vamos pintar. mudar, 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 mudar. Vou pintar. B penny. Vou pintar. Vamos pintar. Vamos pintar. animar. Aqui E A gente tá fazendo pra janta Aí como eu coloquei Já tinha arroz e feijão pronto Aí eu coloquei salada Tá muito boa essa linguiçinha A gente colocou Frango, linguiça, carne E costelinha Fica bom O Arthur só comia carne No último vídeo que foi uma limpeza Eu falei, gente, eu vou tirar aquela guirlanda Oxi, menina, que vergonha Deixa eu tirar logo agora Né? Pera aí, Fábio Deixa eu só tirar essa guirlanda aqui Que já tá fazendo vergonha, né? É dia 12, eu acho, hoje Ó, não adianta Vou pôr a guirlanda aqui, depois eu guardo No saquinho e tudo A guirlanda saiu até as bolas dela E o papai noel tá de costas Vergonhoso, né papai noel? Tá prontinho Não vou colocar comida aqui em cima Coloquei só a salada A salada eu temperei Eu coloquei sal na água Coloquei do Guedes Que eu gosto de do Guedes Coloquei a maionese Cebola E não coloquei sal Porque já tava bom Pra quantidade Eu vou encerrar o vídeo aqui Ou não pode passar limão no rosto Não, doida Meu Deus Depois eu vou lavar meu rosto Talvez espirrou aqui Aí nasce uma mancha roxa, né? Vou encerrar o vídeo Se você gostou desse tipo de vídeo Se inscreve, deixa o seu like E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau